Olá, gente. Estamos aqui fazendo um vlog maravilhoso atrás de doações. Estamos abordando as pessoas e tem muitas pessoas interessadas e outras não interessadas de poder ajudar. Mas a gente está saindo, arrasando aqui. Minha amiga Bianca, que é uma maravilhosa. Está um povinho aqui, tudo em prol do bem, de um bem maior. Mantimentos para a aldeia Taranapuã, Paranapuã, em São Vicente, gente. Vamos ajudar. Agora a gente já passou nas casas, estamos voltando para a escola. É isso aí. Então, gente, vamos ajudar. Sou aqui na casa da minha amiga, a gente acabou de voltar. Foi muito legal ter participado disso, do projeto Abrace Mais. Que eu estou participando desde o ano passado. E a gente saiu, né? Como falaram, nas ruas, atrás de movimentos para a aldeia, Paranapuã, em São Vicente. Porque eles estão precisando de bastante coisas, bastante doações, assim. Porque eles moram perto da Ponte Pencil. E tem muitas árvores, assim. Então, eles não podem, como é um parque, eles não podem plantar nada, não podem pescar, não podem fazer nada. Então, eles precisam muito da ajuda da gente. Então, a gente está aqui, através desse vídeo também, né? Fazendo esse vlog, para a gente poder estar ajudando eles, né? Então, se você puder, mande mensagem para mim, entendeu? Que a gente vai fazer de um jeito para a gente poder pegar esses mantimentos, para a gente estar podendo ajudar eles. Porque é sempre bom a gente estar ajudando o próximo, né? Quando a gente ajuda, a gente também é ajudado. E é isso. Que felicidade. As pessoas estão ajudando, gente. Fala aí, gente. As pessoas estão ajudando. Quanto bom. As pessoas estão ajudando e estou muito contente com isso, sabe, gente? Eu adoro que eu estou vendo que eu estou vendo. Muito escloseirável. E eles tiram foto com a gente. Adoro. Eu fico muito feliz. Eu também fico muito feliz. Quando a pessoa atende e fala, ah, está aqui os seus alimentos que eu guardei. Muito obrigada. Então, gente. Acabamos de sair, ó. Arrecadamos bastante coisa, né? Querida, fala aí. Minha amiga Libianca. Não quer não aparecer. A gente arrecadou bastante coisa. E quando a gente estava vindo para cá, a gente passou nas casas, né? Nas outras casas. E a gente acabou pegando uma sacola cheia de coisa. E mais uma outra sacola com a amiga nossa. E eu vou mostrar aqui. Vou tirar uma foto delas e vou mostrar. Ai, gente. Prefiri gravar. Aqui, ó. Sacola cheia de coisa aqui, ó. Tem um monte de macarrão aqui. Tem toalha, ó. Tem leite. Ai, cadê o flash nesse negócio? Tem leite, ó. Leite. Propaganda. Leite. Tem feijão. Tem um monte de coisa aqui, gente. Tem macarrão. Tem pano de prato. Tem açúcar. Muito legal. Tudo gostou. Tô gostando bastante, gente. Arrasou. Thank you so much para aquelas pessoas que ajudaram. E arrasou. É isso aí, gente. Também esqueci de falar, gente. Se inscrevam no meu canal, tá? Ativem o sininho. Que assim, toda semana a gente vou estar fazendo vídeo novo. Entendeu? Pra vocês, tá bom? E é isso aí. Beijinhos. Tchau. Tchau. Você não tá filmando, né? Tô filmando. Por quê? São vários vlogs, querida. Não, não é, mas não. Não. Uma pausa, vou falar com o gato. Olha o gatinho, que bonitinho. Tá gostando da minha mão, né? Aquela é Bianca. Aquela é Daniela. E essa aqui é a nova amiga, que eu não sei o nome dela. Qual é o seu nome? Ana. E arrasou.